Para começar, nós vamos usar aqui um litro de água. Enquanto a água vai aquecendo, vai ser necessário que a gente já adicione na água a manteiga. E eu fiz aqui, olha, um mix de tempero. Coloquei aqui 5 gramas de sal, coloquei cominho, pimenta branca e aí vai de cada gosto. Você pode fazer esse mix de acordo com os temperos que você preferir. Lembrando que esses temperos, eles vão fazer o que? Eles vão condimentar a massa do nosso pastel de angu. Vamos usar o mix do temperinho. Agora que a água começou a ferver, nós vamos adicionar o fubá. Então agora, olha só, a nossa massa, ela já está desgrudando da panela. Vamos desligar o fogo. E agora a gente vai entrar para a segunda etapa dessa massa, que é um processo de sova. Como eu não consigo, porque essa massa está muito quente, tem gente que consegue, né? Tem gente que consegue com a mão na massa quente. Quem não consegue, vai fazer como esperança. Usar aqui, olha, um rolinho. Quanto mais a gente manipula essa massa, mais homogênea, mais fininha, a massa vai ficando. Quem sabe, né? A gente consegue fazer uma massa igual o pastel da Márcia. E agora nós vamos abrir essa massa e vamos adicionar o nosso fermento. Vamos agora adicionar o ovo. A gente abre um buraquinho aqui no meio da massa. Vamos colocar aqui o ovo com a gema e tudo. E para que ela não resseque, porque o ar seco pode fazer com que essa massa fique seca e atrapalhe na hora de abrir para fazer o pastelzinho. Então o que nós vamos fazer? Ou a gente coloca ela dentro de um saquinho plástico, ou então a gente enrola num papel filme. Ou pode colocar também um pano de prato limpinho, umedecido. A carne foi refogada com cebola, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Na hora de finalizar, eu coloquei esse tomatinho. Vocês vão perceber que o tomate foi picado bem pequenininho. Coloquei bastante cheiro verde. Mineiro adora um cheiro verde na sua culinária. E vamos utilizar também um outro recheio, que é o recheio do frango desfiado. Para poder compor esse frango desfiado, nós vamos usar catupiry. E para a carne moída, nós vamos usar esse queijo mineiro. Vai ficar uma delícia esse nosso pastelzinho. Vamos pegar aqui um queijinho, colocar aqui um pedaço do queijo. Fechando aqui, olha, vamos fechar a lateral. Mostrar desse lado, a gente fecha delicadamente. Agora, nossos pastéis já estão todos modelados. Olha que maravilha! E eu vou ensinar para vocês uma dica muito bacana de como fazer aquele formatinho, né? Que tradicional, todo pastel de angu carrega na sua modelagem. Muito simples. Com a ajuda de um palitinho de churrasco ou palitinho de dente, a gente vai fazendo essa marquinha, né? Tem que fazer de forma bem delicada para o nosso pastel não perder a modelagem inicial. Chegou a hora de fritar o nosso pastel. A gordura já está bem quente. E está pronto o nosso pastel de angu. A gente fica por aqui. Até a próxima! O saculador do nosso pastel. O automó God. Opo. Opo��ации. Opois. 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 A CIDADE NO BRASIL